Ai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está aumentando Seu cartaz está aumentando Galega linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Angélica, olha Dá vergonha de dizer O que disseram de você mais doce E dizem que o seu coração Rua rapaz que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de ver Vai trair o marido E dizem que o seu coração Boa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de ver Vai trair o marido Vem ver a lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está aumentando Seu cartaz está aumentando Vai trair o marido E dizem que o seu coração Boa mais que avião E dizem que o seu coração E dizem que o seu amor Só tem gosto de ver E dizem que o seu coração E dizem que o seu coração Boa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de ver Vai trair o marido Vai trair o marido E dizem que o seu amor E dizem que o seu amor Você não faria já o tempo Aqui no Nova Natal No nosso pai no querido É isso aí Um abraço para o meu amigo Chagas Caparino E aí é bom Querido pelo povo Obrigada Chagas pela presença E essa vai para todas as mulheres Que tem um homem gostoso Safar em casa Escuta só Não me mande embora Eu não sou sua fonte Olha só Sou tua mulher Eu venho lhe buscar Safar em casa Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas cintas E quebro o meu pau Eu rodo a baiana Mas levo você Não me mande embora Eu não sou sua fonte Nossa Sou tua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas cintas E quebro o meu pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sabe por quê? Sou eu quem trabalha E pago sua comida Sou eu Adoro Sua roupa Seu carro E sua bebida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Alguém safado Pra mim Vai gostoso Vai desce vai Ele gosta da sacanagem É isso aí É isso aí Estão fazendo a floresta Viva aqui no novo natal Arras Olha só Escuta essa música Pra você Não me mande embora Não me mande embora Eu não sou sua fonte Nossa Sou tua mulher E venho lhe buscar Gostoso safado Você vai comigo Por bem ou por mal Você vai comigo Eu pego essas cintas E quebro o meu pau Eu rogo a baiana Mas levo louquinhas Eu rogo a baiana Não me mande embora Eu não sou sua fonte Eu não sou sua fonte Eu não sou sua fonte Lucas Sou sua mulher E venho lhe buscar Gostoso Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas cintas E quebro o meu pau Eu rogo a baiana Mas levo você Agora levo a verdade Sou eu quem Trabalho Pago sua comida Sou eu Com a roupa Seu carro E sou uma bebida É eu, você na farinha Por isso eu quero E tenho direito De ter você Eu me safado Pra mim Sou eu É verdade Por isso eu quero E tenho direito De ter você Eu me safado Toma pra mim Desce gostoso Vai Desce vai Ele gosta da sacanagem Obrigado Eu amo você Coração É a mulher da minha vida A máscara É a mulher da minha vida É a mulher da minha vida A criança Cense e vento Alô, Teresa E quem gostou pode avaliar